A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com psiquiatra, psicopedagoga, psicólogo ou oftalmologista A paróquia São Paulo Apóstolo e a Casa de Maria fizeram uma parceria com esses profissionais de saúde E oferecem consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado E quem tem Jesus e Maria, Rogério Tem alegria padre, olha muita alegria viu, põe alegria nisso É menino, esse é meu menino Sabadão meu garoto, sabadão Coisa boa, sabadão, sabadou E já tem missa hein Hoje às 18h na Casa de Maria E às 19h30 na comunidade Nossa Senhora de Fátima lá no Parque Zabane É isso mesmo, dia de missa E amanhã dia 16 de julho tem uma celebração, vai acontecer um negócio todo especial Essa você não está sabendo, essa eu nem vou perguntar se você está sabendo porque você não está sabendo Se enganou, se enganou meu amigo, eu estou sabendo sim senhor Domingo, amanhã, domingo dia 16 de julho Dia de Nossa Senhora do Carmo em todas as missas Anota aí hein Traga o seu escapulário de Nossa Senhora do Carmo Porque o padre vai abençoar e vai colocar individualmente aí em cada pessoa que tiver aí com o escapulário Nas missas desse domingo 7h30 da manhã, 9h30 da manhã e 18h na Casa de Maria E 19h30 lá na comunidade Santo Expedito no Vila Rica Meu Deus, desligue as máquinas Era a fala de um comentarista esportivo Rogério Que ele falava assim, meu Deus, desligue as máquinas Ponto de interrogação, ponto de exclamação Quem que é mesmo Rogério? Não vou afirmar com certeza Mas se não estou enganado É o grande Roberto Avalone, padre Esse mesmo Rogério O Avalone Inclusive já morreu né Verdade, já faleceu em 2019 Em 2019 o Avalone faleceu aos 74 anos E era palmeirense hein É, pois é, já morreu Ele falava, meu Deus, desligue as máquinas Ponto de exclamação Você sabe tudo Rogério O que a gente não sabe a gente pesquisa né padre Maravilha, maravilha Rogério, outra coisa Fala um pouquinho pra gente aí Da Semana da Família né Que vai acontecer Acho que já dá pra gente começar a trabalhar isso né E também Não Rogério Fala aí da Semana da Família Nós vamos pincelar hoje ainda tá A Semana da Família E a Festa Nordestina Eu falo com mais calma desse trido Já que é no comecinho de agosto né Primeiro do meu aniversário Minha lista de presente O trido Vamos lá É muita coisa hein Rogério É muita coisa E muita coisa boa hein padre Começa já no dia primeiro Com o seu aniversário né De ordenação presbiteral 14 anos de padre E olha Quem faz aniversário Quer presente E os presentes que o padre Aguinaldo tá pedindo É muito fácil de achar viu É leite Bolacha Café Óleo E achocolatado Mas calma Não precisa trazer o kit completo não Pode escolher um dos produtos E trazer na missa então No dia primeiro De agosto Às 19 horas e 30 minutos Na Casa de Maria Nesse mesmo dia Nós iniciamos o trido Cura das gerações com São Bento Com o padre Diogo Albuquerque Nós vamos rezar pelo nosso passado Pelo nosso presente E pelo futuro também Dias 1, 2 e 3 de agosto Na Casa de Maria Às 19 horas e 30 minutos No dia 3 de agosto É quinta-feira Nós temos 3 novenas 9 da manhã 3 horas da tarde E 7 e meia da noite Então Coloca aí na sua agenda 1, 2 e 3 Tem programação especial Lá na Casa de Maria Com o trido Cura das gerações Com São Bento Aí no dia 6 Do dia 6 Até o dia 12 de agosto Nós teremos a Semana da Família Começa no dia 6 No domingo Às 7 e meia da manhã Com a Santa Missa E depois durante a semana Sempre às 19 horas e 30 minutos Tem louvor Tem adoração Tem pregação Vai ser tremendo Semana que vem A gente vai estar começando a falar Quem vem fazer as pregações Como que vai funcionar A Semana da Família De 6 a 12 de agosto Pensou que acabou? Não Tem mais Tem festa nordestina Dia 19 de agosto Lá na Casa de Maria também Com muita música Muita diversão E comidas típicas Nordestinas Para você saborear Imperdível Essa programação O tempo é curto Mas acredito que Deu para falar de tudo Viu padre? É verdade O nosso espaço é pequenininho Mas está bom Está bom Está bom demais O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Derrama sobre nós A tua força A luz do Espírito Santo Tira de nós Toda tristeza Tira de nós Toda angústia Tira de nós Todo o desespero Abre porta de emprego Para quem está desempregado Abençoa aqueles Que já estão trabalhando Abençoa o nosso Final de semana Nos dando força Nos dando coragem Nos dando saúde Do corpo Da alma E do espírito E abençoa também Esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoa o nosso